Fala, Sursuitola, vamo, Phil? Salve, meu lindo, vamo que vamo, pai. Mano, tava vendo o René Crodillo ali, eu vi que cê tá usando a Rosinha, porra, tá me roubando? Crazy Fish, obrigado pelos dois meses, meu lindo. Tamo junto. Mano, tô usando sempre. Todo sub aí, tô mandando salve da Rosinha por tempo limitado, mano. Boa, boa, boa. Coisa linda. Mas valoriza ela, porra. Os caras ficam, ah, tal, não sei o quê, tem que valorizar ela. Mais do que isso? Coisa linda. Tô usando todos os dias, mano. Pô, cê joga de mapa tampado, como é que é? Se você quiser, eu tampo aqui, mano, mas eu gosto de amassar. Caralho, gostei. Fica à vontade, deixar o seu à vontade. Deixa o menor à vontade, pás. É isso. Dá list não, hein, senão o bagulho vai bugar. Vai bugar, vai bugar, confia, vai bugar. Ah, não vai isso, vai embora, Sursuit. Vai embora, Sursuit, tá bugando aqui, Sursuit. Ó, mano, cê tá tirando, né, mano? Porra, eu falei, viado, que não precisava de list, velho. Aí, ó, desbugou, desbugou, tá de boa. Aí, porra, vambora. É porque dar list pra Fiddle atrapalha ele, o campo fica te seguindo, tá ligado? Entendi, entendi. Tá de boa, passei. Mano, cê na Season 5, cê era aquela. Eu era Diamond, mano, Mono Diamond 5. Ficava preso naquele elo, nojeto. Caralho. Nessa época era foda. Então, muita coisa mudou com o tempo, né, mano? Mudou? Cê já era Rayello? É, eu tinha mais de 800 pontos, pô. Caralho, nem fuderam, filho. Cadê a print? Eu tenho exclamação de challenger ali, rapaziada. Cadê? É true chat, confirma lá, não é possível, hein? Como é que é o challenger, mano? Olha aí. Valeu pelos dogues, Barbosa. Eu tinha aquela emblema de mais de 100 jogos na liga. Fic, tamo falando Fic, capa, fake. Fic, mano, esse cara não... Esse cara não tá ligado na história, né, mano? Amassava, mano. Eu joguei por 12 anos, velho. Tivei na raiz mesmo. Caralho, tá folgado essa Lissandra aqui, hein, mano? Esse cara é folgado, cria. Pô, esse fiddle novo aí. Cê é mono do mono, né? Mono, mono. Maneiro. Mano, não dá pra matar esses caras aqui, não dá não? Não é possível, esses que estão aí aqui. Cadê a família? Só flashar L-Star, tá fácil, cria. Ó, flashou mesmo, mano. Esse L-Star é bom, é dos meus aqui, hein, mano? Vamos ter essa every result aí? É. Monstro, mano. Vou mandar um monstro pra ele aqui, monstro. Tá braba. Ó, e o Mastery tá ali. Ó, o Mastery. Vamos pegar o Mastery? Pode ser, no sapo dele aqui, então. Eu vou flechar nele, hein? Calma, calma, calma. Se eu roubar esse combo, eu pego nível 6, ó, mano. Nível 6 aqui é tudo nosso. Brota, 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 brota. Usa tudo, usa tudo, usa tudo. Voltar aqui, Siskitão. Fiquei maluco, tá? Fiquei maluco, porra. Foda-se. Bora, Siskitão. Ó, completa. Aê, porra. Aê, porra, vambora, mano. Mano, você me protege aqui, se vai, velho. Não, vai vir o Alessandro e a gente amassa. Tá suave, tá bom, Nassi. Não, não foi, não foi, deu boa. Não, foi boa. Caralho, essa foi braba, viu, Fih? Você tá maluco? Mano, quando eu era challenger, mano, tô falando a moral, mano. Eu jogava duco BRTW, mano. Eu lembro o Mono Riven, né? Ele jogava de Fiddlestick e eu jogava de Riven, mano. Ah, ele jogava de Fiddlestick e eu jogava de Riven, mano? Uhum. Esse banho é de Goiânia, não é? É, porra. Tô ligado, eu nunca vi ele, não, mas eu tô ligado. Mas ele nem joga mais low faz muitos anos, mano. Mas ele era muito bom de Riven. Ah, o cara é brabo, Fih. Que Fiddlestick, cara? Por que que eu ia emitir uma merda dela? É, relaxa, relaxa. Eu tô acreditando, eu tô acreditando. Pô, esse Alistair é ponta a ponta, Fih. Ele não liga muito pra nada, não, mano. Ponta firme, mano. Ah, flashou mesmo, dog? Toma. É, aqui acabou o jogo, mano. Esse Fiddlestick tá 100% participação, mano. Que porra é essa? Eu joguei muito mal, eu joguei muito mal. Ixi, deu ruim aí, dog? Eu sabia que ia morrer, mas ele me acertou, galera. RTW usava hack? Ah, quem nunca, né, família? É, pior que ele usou hack por um tempinho. Tá brincando. Mas era só de calista. Que hack que é esse aí, mano? Hã? Qual que era esse hack aí? É esse daí que a galera usa aí. Script mesmo? Aham. Ah, script é foda. Porra, rapaziada, dá uma olhadinha aí, mano. Eu meio que chariava a conta com um amigo meu. Eu nunca joguei muito bem. Eita, porra. Tô aqui, tô aqui. Relaxa, né? Faz uma bagunça, suscitola. Ó, ó. Presta atenção, hein? Ixi, ninguém sobe aqui não pra dar uma moral pro cria? Vou dar uma mamada aqui. Vamos ver o que acontece. Procurem aí minha conta. Eric Druida. Dá uma olhadinha aqui, que level que tá. Ó, você prefere pegar o primeiro dragão ou o primeiro arauto? Depende. Ó, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui. Presta atenção. Pode ir, pode ir, pode ir. Ó, o tem de ladinho aqui, ó. Só o caldo, ó. Toma. Toma, mano. Ai, esse moleque. O filho do stick é muito pica, mano. Que talou. É da hora, meu, velho. É da onde que eu saí, né, velho? É verdade. É muito pica, mano. O moleque é embaçado. Cara, é isso que eu tava faltando pros meus games, mano. Agora você sobe, então. Pô, eu sou bom, velho. Pega só, meu. Não, eu boto festa. No mínimo, mestre, você pega, pô. Tem segredão. Eu desci pro diamante só pra jogar contigo, você acredita? Aí, humilde. Não, aí eu dou valor, viu, família? Tô telando, hein, seu skit. Joguei mal, mano. O que que tem a flor assim aí? É, eu tô... Tô mandando sempre. É uma boa, né, mano? O bicho tem um buquê, cara, dessas flores. Eu ando com várias, porra. Muito foda. É, várias mesmo, mano. É cabuloso, bagulho. Bagulho, de verdade. Lissandra, vai ficar ruim pro cê, hein, dog? Acho que o ruim foi pra mim, mano. Aqui eu tô só formando. Nice. Agora deu bom. Caralho, aqui, trisinha tá puta. Ai, MT. Não, eu não vou comer um pedaço da florzinha, não, rapaziada. Vai estar ganhando. Caralho. Aí é sacanagem, mano. Cuida do bagulho direitinho, mano. Dei com o maior carinho, velho. Você tá ligado que essa era a última, né? Uhum. Foi a última do rolê de São Paulo. Eu falei, mano, pega, susquitão. Pega nada, né? Que cê roubou de mim. Cê contou pros seus viewers. Como assim roubei, mano? Dos anos. Ai, cuidado. Aí, masterie, masterie. Foca no master, masterie. Vocês ganham, pô. Ai, chegou a hell. Mano, dois tempos, hein, mano. Dá pra jogar dois tempos, dá não? Dá nada. Tá louco. Deixa esse masterie. Deixa esse old star aí. É esse aí que cê faz com seus viewers, dog? Ficou de breza, mano. Aliás, aliás, quer ficar, seus kitão? Confia. Você tava ficando. Tá lá, ó, mano. O masterie nojento tá lá. Eu vi ele. Ele tá sem nada. Mano, pode ir. Chega o Tano. Chega o Tano. Calma, calma. Acho que eu vou ter que bater na bunda aqui. Fui, 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 fui. Receba. Toma, bobo. Nice. Mano, dá pra dar um shake. Eu vou terminar a arauto. Ele tá sem flecha. Pega, pega, pega. Eu vou terminar a arauto primeiro. Pera aí. Aí, pronto. Tô voltando. Relaxa, dog. Confia, confia, confia. Não desanima não, rapaz. Não desanima. Ih. Ai, caralho. Foda-se. Mano, e o arauto ficou pra trás, hein, mano. Olha quem... Crazy fish. Cara, esse dragão já zéu. Pô, essa réu eu acho mó roubada, mano. Ah, é nada. O campeão é meio cagado, mano. Depois que pula, acabou, moleque. Mano, vou apertar o R esquisito aqui, dog. Foda-se. Nossa, o HP que o cara ficou aqui. Eita. Mano, e agora pra sair da base? Calma aí. Tanca aqui, tanca aqui, tanca aqui, tanca aqui, tanca aqui, tanca. Vamos. Puta merda. Ah! Nossa. Nossa, eu achei que a gente podia virar, mas nada a ver, nada a ver. Não, não virava não, tava tudo bom. Aí, ô, Marcos Inícius, tomar no seu cu, hein. Qual é, dog? Esse é meu nome. Ah, não, é Marquinho, mano? Ah, então, Marquinho, meio de Marcos, pô. Ai, ai. Não é Marquinho, é foda. Ai, ai, ai. O que é isso que a LW deixou forte, mano? Caralho, foi quantos? Caralho, eu tinha sonhido mesmo, mano. Que isso? Não vou passar mal, família. Fala aí, pô, quantos que foi? Fala aí. Eu tô online também, viu, família? Eu tô online também, viu? Cheguei, cheguei, cheguei. Quem tá vendo? Pô, vem cá, viado. Onde você tá, Siskit? Tô fazendo a contenção. Chega aí, porra. Ou então para eles lá, pelo menos. Eu vou parar, tô parando, tô parando. Aí, então eu paro. Ué, os caras aqui voam? Aí, ó. Boa, boa, boa. Pô, nós luta, tá? Vou apertar a R, foda-se. Nossa, esse inferniária. Nossa. Matei. Nossa, esse aqui acabou. Acabou, acabou. Aí, eu vou pegar o EZ ainda. Pode ir, velho. Acho que eu acompanho, deixa eu ver. Parar, esse pulinho aí é de main, tá? Mais um? Pra ver se é main mesmo? Main! Ai, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Caralho! Lefalso deixou forte também, mano. Cheio de salve pra fazer aqui, galera. Caralho, esquece, Lefalso. Tamo junto, pai. Muito obrigado, mano. Foi quanto? É isso aí, Doug? Cara, não. Pô, não vou nem falar, filho. Caralho, boa, brabo. Pede sub pro Dezico aí, viu, família? Caralho! Pode pedir sub pra ele, ó. Mais cinco subs, mais cinco. Mais cinco. Repito, mais cinco subs. Dá pra dar sub aqui também, pô. Dá pra dar sub aqui também. Fala pros caras aí, ó. Caralho, esses gichos. Tá chovendo sub aqui agora, viado. O que você fez? Que isso? Coisa linda, mano. A gente amadou uma boa dupla, cara. A gente amadou uma dupla, mano. Bora finalizar o jogo aqui agora, mano? Dá, hein? Vambora, vambora. Valeu, Dezico. Obrigado por mais cinco. Eu vou ficar beitando eles aqui. Pode fazer. Isso, isso, garoto. Isso, isso. Pó comprando. Vai, bem de folgadinho. Isso, isso. Fui, 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 fui. Foda-se. Nossa. Nossa, me bugou essa porra, mano. A sopita, a sopita, a sopita, a sopita. É tudo nosso, tudo nosso aqui. Nossa, flechou aí no meu trono. Meu Deus. Nossa, o Mastery não morreu. Nossa, a Kayle tá trolando, velho. Não, tá bom, tá bom. Não tocou a menos. Que isso, o Hype Train 400%, mano. Caralho. Porra, mano. Mano, o plano é ou esperar o Baron nascer ou nós vai top. É isso. A Kayle tá lá se divertindo. É só ela grupar, né, mano? Não sei se ele percebeu. Ó, o Mastery é um fator importante aí pra... É, mano, matar ele... Mano, eu acho que o Darius e o Mastery, mano. O resto tá muito lixo, tá ligado? Sim, sim. Ó, vocês podem bater no Enib, eu protejo vocês de longe aqui. Ele tá de GA, mano. Acho que é medir o Baron, o Doid. Vamos, Baron, vamos, Baron, vamos, Baron. Mas tem 40 segundos, Nuno. Vamos subindo, eu vou subindo, vamos subindo. Aqui eu dei o B, ó. Vai no talento, papai. Mata logo vocês que estão. Nossa, o cara cancelou meu R, cria. Fodeu, tá? Nossa, matei, matei. Caralho, Phil. Que porra é essa? Que porra é essa? Tá bom muito, mano. Você tá louco. Monstro. GG. Caralho, eu acabei... Que isso, mano, o Háquios? Caraca, Vitinho, valeu pelos 200 conto... Valeu pelos duzentão, Dog. Caô, 200 pratas, mano. Faltou mandar uma frase, porra. Não mandou nenhuma frase, Phil. Mas obrigado. Ih, tá crescendo o zóio aí, Dog. E nem te esculachou, mano. Nem esculachou, só mandou. Não falou nada. Caralho, mano. Pede sub pro Vitinho aí, galera, que ele tá distribuindo. Caralho, coisa linda, mano. Agora pagou a pizza da família. Jogão. Eba. Ô, Siskit, vamos perguntar pros dois chat aí, mano. O que eles preferem? Nós jogando Django top ou na bot lane, tá ligado? E aí, família? Cara, eu... Porra, mano. É que... Se a gente jogar Django em top, mano, eu pego o mestre rapidinho, né? É, nós só ganha, tá ligado? Mas uma hora o do acaba, porra. Se pegar mestre, fudeu. Nossa, o Dano até foi parecidinho também aqui. Eu não fiz nada, mano. Ganhamos com a menos essa daí. Praticamente, é isso mesmo. Então você deu uma jogada grande.